Essa aqui Sucesso Tentei não me apegar, mas foi tudo um bom, o quê? Não dá pra ficar respeitado, é santa Pensa a direita do dia, não defesa na minha boca, é coisa louca Eu não falo, não pego, não falo quando vocês falem, agora E faz carinha de curtia, fica, 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 fica Faz carinha de curtia, fica, 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 fica Faz carinha de curtia, fica, 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 fica Faz carinha de curtia, vai dançar, galera Ai, ui, ai, ui Dança melhor também Um, dois, três É, daí o mestrista, ao vivo É a colorização do meu bigolet Mas foi tudo um bom, o quê? Não dá pra ficar respeitado, é santa Meio da minha, doido do dentro, tem beijo da minha boca, é coisa louca E olha, parro, não nego, adoro quando você faz E a galera linda assim Faz carinha de curtia, fica, 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 fica Faz carinha de curtia, fica, 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 fica Dança melhor também Rapatio! Transcrição e Legendas Pedro Negri